Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. O nosso Benfica sempre se era complicado de revalidar o título, agora é praticamente impossível. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, após o resultado obtido pelo Sporting ontem à noite no Estádio do Dragão, já é praticamente impossível que o Benfica possa revalidar o título de campeão nacional. E assim sendo, esta época taxa-se como um autêntico fracasso desportivo, onde apenas ganhámos a supertaça Candide Oliveira, tendo perdido o campeonato, a taça, a taça da Liga, sendo eliminados previamente da Champions League, ou seja, na fase de grupos, e tendo caído também com o trono na Liga Europa nos quartos de final. Ao fim e ao cabo, embora esta época tenha tido momentos menos maus de futebol, onde acabámos por ter algumas sequências de bons resultados, acaba por ser um fracasso desportivo. E não há qualquer razão que possa desculpar esta mesma situação. O mau planeamento desportivo, o mau desempenho do nosso técnico e dos nossos jogadores em algumas partidas. Enfim, faremos a análise no final da temporada. Agora, sem mais, vamos então ver as nossas capas, e começamos, como sempre, com o nosso chamele amigo do Norte, o jogo. Dragão não mata e esfola-se. Portistas desperdiçam 0-3, e a entrada de Diocres foi decisiva para o empate. No Porto 2, Sporting 2. O tribunal é unânime. San Justo devia ter sido expulso ao minuto 46. Sérgio Conceição diz que podíamos ter goleado, e acabámos empatados. Já a Rúbana Mourinho remata. O jogo não foi brilhante. Fica o resultado. Entretanto, André Vilas Boas, presidente eleito do Futebol Clube do Porto, assistiu ao duelo da bancada. Ora, isto resume exatamente aquilo que aconteceu na partida. O Futebol Clube do Porto se encontrava a ganhar por 2 a 0, teve uma oportunidade escandalosa para fazer o 3 a 0 na última jogada da primeira parte. Acaba por desperdiçar, e pois Guiocres, graças a duas desatenções da defesa do Futebol Clube do Porto, em apenas minuto e meio, conseguiu fazer o empate, já ao cair do pano. E como tal, na minha opinião, o Sporting é sim o justo vencedor deste campeonato, pois acaba por ser a equipa de desempenho o melhor futebol, e também a equipa mais regular. Entretanto, aqui no ciclismo nacional, Emmanuel consagrado em paredes. Multidão aplaude o corredor da Crédit Bom LA, em dia de triunfo para Maurício Moreira, que venceu a etapa. Ainda aqui a última tirada do GP, o jogo, Leila Soque. Foi uma festa com milhares de pessoas na rua. Temos ainda aqui os destaques na Liga para o Porto Timo vence 0, Moreira vence 2, e Estoril 1 foi Malicão 0. E no Hóquei em Patins, após o triunfo por 3 a 2 sobre o Hóquei de Barcelos, valeu assim o 19º troféu nacional. A taça foi ouro sobre azul. E agora sim, vamos deixar-nos de modalidades e de resultados da Liga, e ver então o destaque do nosso Benfica. Marcos é rápido no gatilho. Faz um golo a cada 49 minutos, e é o rendimento de topo na Europa. Bá, falha o resto da época, e Carreiras assume o 11. Ora, aqui temos então 3 notícias. A primeira, que já tínhamos falado várias vezes aqui no canal, que Marcos Leonardo é o avançado mais efetivo do Benfica. Na minha opinião, não é o melhor. Acho que Arthur Cabral tem mais registros técnicos, tem mais qualidade em jogada individual. No entanto, é um facto que Marcos Leonardo tem mais golo. Tem bom far para o golo, aparece no sítio certo e é de remate fácil. E tem-se mostrado uma contratação acertada neste final de temporada. Já aqui no reverso da medalha, a lesão de Bá contraída frente ao Sporting de Braga, ao que tudo aponta, irá fazer o mesmo parar durante 3 a 4 semanas. E como tal, já não deverá jogar o resto da temporada, pelo menos ao serviço do Benfica. É sim, é uma 3 notícias para o Benfica, mas neste momento, sem nada em jogo, também não faz qualquer problema. A Astros passará a jogar a defesa direito e muito provavelmente Carreiras será o defesa esquerdo titular. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Ponto G, Guiou Cresbiza no minuto e deixou o leão em estas. Vilas Boas vibrou na bancada, Pinta Costa aplaudido por todo o estádio e Sérgio Conceição diz o novo presidente vai ter tempos difíceis, o futebol português não é fácil. Já aqui no Sporting, Rubén Amorim diz algum dia alguém terá de dizer a Vítor que pode partir-se todo. O título pode ser festejado na próxima jornada se o Benfica não vencer. E Luís Gonçalves pegou-se com o dirigente leonino após insultos e agressões junto à tribuna. Diomando fez penalti sobre Evan Nilsson, São Justo ia ter visto o segundo amarelo e Eduardo, se foi bem expulso, não perca a opinião nas páginas centrais do jornal da Cofina. Ora, como sempre, uma vez mais, o Record a dar assim destaque à arbitragem ou aos casos de arbitragem. Agora diz que isto virou moda no jornal O Record, praticamente faz todos os dias escapa com estas situações. Enfim, relativamente aqui a Luís Gonçalves, nem sequer mou dar o trabalho de comentar, pois é sempre o mesmo indivíduo, com sempre o mesmo tipo de comportamentos. E a Liga, o que é que faz? Multas de 100 a 200 euros, que é para ver se o senhor não é reincidente. Como é lógico, isto são multas que não custam a pagar para este tipo de personalidades do futebol português. Enfim. Ainda aqui no Hockey em Patins, Taça Azul e Branca, Futebol Clube do Porto 3, Hockey de Barcelos 2. E ainda aqui, o destaque em França, PSG campeão. E agora sim, vamos então ao destaque que tanto nos traz aqui hoje, o do nosso glorioso. Carreiras ganha balanço. Lesão de Bá deve garantir-lhe a titularidade até o final da época. O selecionador brasileiro viu Neres e Marcos Leonardo. E no voleibol, Águia a um triunfo do Penta. No Benfica 3, Sporting 1. E no voleibol, estamos bem mais lançados do que no futebol 11. Enfim. Relativamente aqui a carreiras, também já o comentei. Com a lesão de Bá, o mais natural é que a Arsons passa a desempenhar a função de lateral direito, deixe-se assim a lateral esquerda ou para Morata ou para Carreiras. Mas após o bom desempenho do defesa espanhol frente ao Farense, é de esperar que Roger Schmidt aposta assim no mesmo. Mas nunca se sabe. Com Roger Schmidt, nunca se sabe. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Fera à solta! Guiocres saiu do banco para evitar a derrota do Leão. Sporting 1 ponto mais perto do título, ainda faltam 5. Se ganhar no sábado ao Portimanense, é campeão no domingo com empate ou derrota do Benfica. Entretanto, novo presidente muito aplaudido e Pinto da Costa ou fascinado. Sérgio Conceição deu os parabéns a Vilas Boas e diz-te disponível para conversar sobre o futuro. Já Rubén Amorim remata ao clássico com viagem não tem nada a ver com o rendimento da equipa. Ai, ai. Entretanto, no Hockey em Patins, Futebol Clube do Porto vence Taça de Portugal e no nosso Benfica, uma vez mais, como sempre, no Jornal da Bola, um destaque muito pequenino. Lesão de Bá abre a porta a carreiras. É isto, para falar isto, mais valia nem sequer falar na capa, mas como é lógico, tem que ter sempre um Benfica na capa porque senão não vende jornais. Enfim, este tipo de destaques de notícias do Jornal da Bola sinceramente só me faz rir. Ou, aliás, a rir não me faz de certeza. Dá-me até pena e tristeza por um jornal que outrora já foi bastante bom e independente e neste momento é mais um jornal com uma linha editorial comprada. E é isto, está feito então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque de hoje vai para o resultado do clássico contra a noite do empate entre o Futebol Clube do Porto e Sporting no Estádio Dragão. E como tal, não é matematicamente impossível mas é praticamente impossível que o Benfica venha assim a revalidar o título de campeão nacional. Fruto dos pecados que o Benfica cometeu ao longo da época. Quer sejam dos jogadores, quer sejam da direção ou como é lógico também da Roger Schmidt que na minha opinião é o principal culpado da posição que o Benfica ocupa. Que não é assim tão má mas é um segundo lugar e é um autêntico fracasso desportivo. Pois com o investimento e com tudo aquilo que se expectava o Benfica acaba assim por desiludir não só os adeptos mas também todo o mundo do futebol. Enfim, está feito então o vídeo espero que tenham gostado se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes para cá se tiver X segue no X e ajuda a deixar o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica!